Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais aulas do Pré-Nem Legal do Estado do Acre. Hoje, e nessas primeiras aulas, nós vamos, em biologia, tratar de algumas questões que caíram agora, recentemente, no Enem 2023. Então, vamos trabalhar um pouquinho a parte conceitual, trabalhar um pouquinho a teoria e refazer as questões que vocês acabaram de fazer ou não fizeram e vão ter mais oportunidades ou mais experiência para poder realizar outras parecidas com as que virão pela frente. Ok? Então, para começar, nós vamos falar de biodiversidade e impactos ambientais. Essa é a nossa aula 1. Não esqueça, isso é biologia. E aí, nós vamos ter o seguinte. O que é biodiversidade? Biodiversidade, na cabeça de vocês, é tudo que há de vida em um determinado ecossistema. Ok? Se vocês têm um copo d'água, um copo d'água, ele deve ter biodiversidade. Se tiver vida lá dentro, ele é um ecossistema. Se tem mais de uma vida, há biodiversidade. Se só tem uma, a diversidade de vida não é grande. Mas aí, consideremos um habitat, um ambiente, um ecossistema, um bioma natural. Como, por exemplo, a floresta amazônica. A floresta amazônica é onde nós temos a maior biodiversidade ou hotspots do mundo. Um dos maiores ou das mais diversas vidas do mundo. Em metro quadrado, em hectare e por aí vai. Aí, nós vamos para o cerrado. O cerrado já não há, estamos falando dos biomas brasileiros, já não há essa biodiversidade tão grande quanto da floresta amazônica, quanto da floresta de Mata Atlântica. Então, assim, Albert Einstein disse o seguinte, nós temos aqui uma chage, uma colméria, lá uma pessoa, o túmulo de uma pessoa que faleceu há algum tempo, e as flores todas mortas aí também, a árvore também morta. E diz o seguinte, disse o seguinte, Einstein, Einstein, Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. E se todas as abelhas do mundo desaparecerem, desaparecessem do planeta, a humanidade só teria mais quatro anos de vida. O que significa isso? Significa a nossa dependência a um tipo de vida, que são as abelhas. Ah, abelhas ferram, as abelhas fazem mal, mas as abelhas são as principais polinizadoras. Quer dizer, é quem mais faz com que haja produção de alimento no mundo para nós. Então, devemos manter. No Brasil, inclusive, há algum tempo houve uma preocupação por parte do poder legislativo em fazer leis que protegessem as abelhas. E isso foi feito porque as plantações, a produção que nós tínhamos de grãos estava sendo prejudicada pela falta de abelhas. Ok? E é uma questão que vocês viram no Enem 2023. Quer ver? Daqui a pouco nós vamos tratar dela. Então, o que é biodiversidade? Biodiversidade é a diversidade de vida existente nos ecossistemas. Seja nos mais profundos oceanos, seja no topo das mais altas montanhas, ela é usada em referência não apenas ao número de organismos, como também à variedade genética. Então, não é porque eu tenho mil abelhas que há uma biodiversidade. Não só é uma espécie de abelha ali. Mas se nós tivéssemos lá várias espécies de abelhas, aí nós teríamos biodiversidade. Ok? Então, não é pelo número só de abelhas, mas pelo número de espécies de abelhas, o número de espécies de artrópodes, o número de espécies de vegetais. Lembrem que vegetais também são seres vivos e eles também fazem parte da biodiversidade. E a variedade genética e de funções ecológicas desempenhadas pelas diferentes espécies. Muito bem. Mas tem um outro ponto aqui. Será que a biodiversidade está se perdendo? O que vocês acham? Eu acho que há uma fala a respeito dessa diminuição da biodiversidade. E também tratando que os homens, a humanidade, ela está usando tanto os recursos da natureza que está prejudicando as outras espécies. Então, tá. Eu coloquei assim. A biodiversidade está se perdendo? Será? É. É um problema que vem ocorrendo em todo o mundo. Em especial nas regiões tropicais do globo. Lembrem que as regiões tropicais do globo é onde acontece a maior produção de alimento para a humanidade, para os herbívoros. Os processos responsáveis são. E aí vamos ver se nós nos incluímos em algum desses processos. Por exemplo, destruição de habitar. Nós destruímos habitar. Nós, seres humanos, destruímos habitar para poder construirmos a nossa casa? Para poder construirmos os nossos condomínios? Eu acho que sim, hein? Exploração exagerada de espécies animais e vegetais. Então, existe uma diminuição de alguma espécie que vocês percebem para que nós tenhamos algum proveito? Nós tenhamos alguma vantagem? Eu me lembro agora das onças, que no Brasil todo existiam muitas onças. E aí, com o aumento da pecuária, essas onças começavam a comer o gado do criador. E, de repente, eles pagavam para eliminar essas onças. Então, foi diminuindo a quantidade de onças. Diminuindo e diminuindo bastante. Então, nós temos a destruição ou a exploração exagerada da espécie. E diminuiu bastante. É a introdução de espécies exóticas. No Pará, existe um exemplo clássico de introdução de búfalo. Isso foi há algum tempo, há muito tempo, porque o búfalo é um animal mais resistente. É um bovídeo mais resistente. Daí, eles trouxeram, porque a mata era muito fechada. E, de repente, esses búfalos não foram domesticados por quem estavam por aqui. E eles, então, invadiram as propriedades, invadiram a floresta, não foram mais tratados como se fosse de um ou de outro dono. E eles começaram a matar as onças. Então, no Pará, houve uma grande morte de onças por conta dos búfalo. Só lembrando, hein? Búfalo é um animal lá da África. E lá na África, eles já matam leões, que é o felídeo bem mais alto, bem mais potente do que a onça. Aí, entenda que a onça foi prejudicada por conta de uma espécie exótica, que foi o búfalo. A ampliação da água pecuária, que eu já falei para vocês, e a diversidade está se perdendo por causa da poluição e mudanças climáticas. Ok? Mudanças climáticas provocadas por nós. Vamos adiante. Questão de 2023, como eu tinha falado para vocês. Olha só, lá no Enem, do ano passado, nós tivemos assim. O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Isso é preocupante. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Mas, entenda, não jogaram bombas de sementes para alimentar as abelhas, não. Jogaram bombas de sementes para que essas sementes pudessem germinar, esse tipo vegetal pudesse germinar. E aí sim, com as flores, haverá alimentação das abelhas. As abelhas vão, então, polinizar. E aquela diversidade que ali estava, agora ela vai permanecer polar com a ajuda das abelhas também. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas encheadas com sementes, adubo e agilha. Agilha, isso não alimenta as abelhas. Quando são arremessadas e ficam expostas ao solo, e a chuva germina até mesmo em solo pouco fértil. Então, não pode cair em cima de uma rocha, né? Esse método contribui para, a pergunta, contribui para a preservação das abelhas. Por quê? Reduz sua predação? Vai reduzir a predação das abelhas? Não. Reduz o uso de pesticidas? Não, ele está querendo aqui aumentar a quantidade de espécies vegetais, ou pelo menos manter as espécies vegetais. Reduz a competição por abrigo? Por que reduzir a competição por abrigo? A gente está falando de abelhas, só de abelhas. Aumenta a oferta de alimento? Peraí. Se as sementes, elas germinarem. De repente, vai acontecer a formação de flores. Flores vão produzir a seiva elaborada. Essa seiva elaborada vai servir de alimento para as colmeias, para as abelhas. Ok? Então, Valda, aumenta a oferta de alimento? Parece que sim. Parece que essa é a correta. Aumenta os locais de reprodução? Vamos primeiro pensar em alimentar, depois pensa em reproduzir. Está ok? Então, a resposta correta. Qual seria? Acertou quem colocou letra D. Ok? Vamos para a próxima. A próxima questão que eu coloquei para vocês aqui, ela está no material do Sistema Farias Brito, que nós tanto falamos, tanto tratamos no ano passado com vocês. E, por coincidência, foi uma questão que, de vez em quando, eu comentava com vocês por aqui, por Rio Branco, ou então pelos municípios por onde eu passei, tá? Por onde a nossa caravana passou. Então, diz o seguinte, ó. Não é questão de Enem. É questão estilo Enem. O zumbido do apocalipse. Sem as abelhas, o mundo como conhecemos entraria em colapso. Isso é certo, hein? Se as abelhas sumirem, boa parte dos vegetais também deixará de existir. Isso porque elas são responsáveis pela polinização de até 90% da população vegetal. Então, precisamos das abelhas. Há, inclusive, apicultores que alugam abelhas para a polinização de fazendas. Aquilo que eu falei para vocês lá no início. Lei brasileira que trata da manutenção das espécies de abelhas. Pássaros e outros insetos também atuam na polinização, mas em escala muito menor do que as abelhas. Com a queda drástica na quantidade de vegetais disponíveis, as fontes de alimentação de animais herbívoros ficarão escassas, gerando o efeito dominó na cadeia alimentar. Os herbívoros irão morrer, diminuindo a oferta de alimento aos carnívoros, lógico. Atingindo um número cada vez maior de espécies até chegar a homem. Sem produção de alimento, não há alimentação para a humanidade. Tudo bem? E aí a gente continua. Com relação à população de abelhas. Ele quer saber da população de abelhas. O uso massivo de agrotóxicos e agroquímicos nas lavouras pode. Eu já ia tentar entender. Eu quero população de abelhas. Vai aumentar ou vai reduzir com esse uso massivo de agrotóxicos e agroquímicos? Não vai aumentar. Vai diminuir. Tudo bem? Então, eu já elimino a letra A, eu elimino a letra C também, eu elimino a letra D e eu fico com a letra D e a letra E. Vamos por dedução. Então, vamos ver a letra B. Vai reduzir, pois essas substâncias são também nocivas para as abelhas. Eles estavam pensando em matar as espécies vegetais, que são as ervas daninhas, e matar as espécies animais que prejudicam, como, por exemplo, os gafanhotos. Então, além de matar os gafanhotos, também vai matar as abelhas. Então, vai reduzir por essas substâncias que também são nocivas para as abelhas? Aparentemente, sim. Vamos ver a letra E. Reduzir, vai reduzir a população de abelhas, pois essas substâncias reduzem a disponibilidade de matéria orgânica para as abelhas. Não. A questão aqui é mais para a letra B. Vai reduzir, pois elas também são nocivas para as abelhas. Reduzir, pois vão diminuir a matéria orgânica para as abelhas? Não. Vai até aumentar, mas só que as abelhas vão morrer antes de se alimentar. Ok? Então, a resposta é correta. Letra B. Ok? Muito bem. Vamos, então, cuidar das plantinhas, para que as plantinhas forneçam alimento para as nossas abelhas. Professor, vou pensar só em abelhas, então, tudo que for outros artrópodes, outros insetos eu devo matar? Imaginem o seguinte. Existe uma espécie de animal que a gente chama de libélula. Aqui na nossa região a gente chama até de cavalo do cão. E essa espécie, ela come as larvas do mosquito que provoca dengue. Ok? Então, tem outras formas e tem outros artrópodes que também ajudam a humanidade. Mas todas as espécies devem continuar existindo. Nós não devemos diminuir as espécies. O detrimento dessas espécies, por conta da nossa existência, ela deve ser ponderada. Ela deve ser equacionada. Ok? Então, vamos lá. Continuar. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre impactos ambientais. Aqui vocês veem uns gifs. Um deles aqui, o rapaz chega, o ser humano chega e, de repente, a natureza estava preservada e ele chega lá e, de repente, diminui toda essa biodiversidade existente. No outro, tem, de um lado, um ambiente natural e, de um outro, um ambiente modificado por nós, seres humanos. E tem duas vezes e, de repente, nesse lado de cá, nós não temos mais a diversidade de vida. E, no outro, nós temos, aparentemente, dois lados de um rio, de um lago e, em um deles, foram retiradas todas as plantas. No outro, as plantas foram mantidas. E, se vocês prestarem atenção, nesse onde não há plantas, os resíduos desse solo correram para o leito do rio. E, aí, aconteceu a diminuição desse leito e isso aí vai diminuir a quantidade de vida existente. Ok? Mas, o que é mesmo impacto ambiental? O conceito que eu dei aí, que eu coloquei aí para vocês, de impacto ambiental, é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Quem é que está, geralmente, provocando essas alterações? Somos nós, seres humanos. Causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população. As atividades sociais e econômicas. Ok? Então, impactos ambientais, eles ocorrem para um benefício nosso, nosso, humano. Outras espécies não provocam um impacto ambiental tão drástico quanto a nossa espécie. Tudo bem? Vou adiante. Vamos lá. O que eu trouxe aqui para vocês? Quais são os tipos de impactos ambientais? Poluição. E aí, pode ser uma poluição sonora, pode ser uma poluição atmosférica, pode ser a poluição das águas, dos solos. Então, destruição de habitat, isso é um outro tipo de impacto ambiental. Redução do número de indivíduos das espécies silvestres. Isso é mais um impacto ambiental. Se vai ser construída uma estrada, por exemplo, a construção da BR-364, ligando o Rio Branco à Cruzeiro do Sul, será que ela provocou algum impacto ao ambiente natural daqui para a Cruzeiro do Sul? Claro que aconteceu. E o benefício para a humanidade foi, tanto quanto o prejuízo equacionou aí, e aí eu não sei falar com vocês sobre isso. Então, nós não precisamos falar sobre isso agora. Mas houve, sim, um estudo de impacto ambiental, a gente chama isso aí na ecologia de EIA, e provocou esse estudo um relatório de impacto do meio ambiente, para dizer o que poderia provocar, o que poderia ser prejudicado com essa construção dessa estrada. Ok? Daí, para tentar diminuir os impactos ambientais. Por exemplo, diminuição dos indivíduos de espécies silvestres. E até a extinção de espécies. Ok? Vamos para mais adiante. Aqui, uma indústria. Aqui, o leito de um rio, diminuído por conta da lixiviação de todo o barro, os resíduos do solo das matas que foram retiradas, matas ciliadas foram retiradas, e a diminuição da água que existia nesse rio. E aí vamos adiante. Quando nós retiramos do leito do rio, ou das margens do rio, as matas, os sedimentos dessas margens correm para dentro do rio. Quer dizer, a quantidade de água que está nesse rio, ela não vai diminuir, vai aumentar a quantidade de resíduos aqui. Ok? E o que vai acontecer? Vai acontecer um processo chamado eutrofização, ou eutroficação. E, no ambiente natural, onde ocorrem as matas ciliares, reparem que existem algas, existem bactérias, existem peixes. Enfim, existe uma diversidade de vida aqui. Mas, de repente, essas matas vão sumir. Quer ver? Quer ver? As matas sumiram. E agora o que aconteceu? Bom, aí, significa que sumiu a mata, sumiram as matas, e aí está lá o trator, está lá a cidade, veio para dentro dessa água muito mais nitrogênio e fósforo, e foram alimentos muito bons para a quantidade de algas e de bactérias que estavam. Ou seja, o oxigênio que estava em uma quantidade boa para os vertebrados, ele diminuiu. E o que aconteceu com os peixes? Eles morreram. Isso aqui é um processo de eutrofização. Ficou muito nutritivo aquela água ou aquela lama que ficou disponível para os peixes. Só que nutriente demais diminui a quantidade de oxigênio. Ok? Vamos adiante. Eutrofização. Isso é muito comentado e muito pedido nas questões de anem. Vamos ver o que tem aqui para nós. Olha só. A questão é nem 2023. Acabamos de fazer essa questão aí. O ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas. Conforme é figura... Vamos lá. Está lá o gás de nitrogênio, o gás que tem maior quantidade na nossa atmosfera, N2. Para que ele sirva de alimento para nós, ele vai ter que chegar a nitrato. Só que esse nitrato aqui não vai ser alimento para nós. Vai ser alimento para os vegetais. Mas para que ele chegue nisso, ele precisa passar de gás de nitrogênio para a amônia. É uma nitrificação. Ou então de detritos para a amônia. Depois, ele vai ser transformado, o amônia NH3, em nitrito. Vai ser uma oxidação. NO2 menos. E depois, NO3. E aí nós temos nitrato. Nitrato é um sal mineral bom para os vegetais. Legal. Vamos continuar a pergunta. Eu comando a questão. Sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Cada uma dessas etapas. 1, 2, 3, 4 e 5. Se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, quem é que está decompondo aí? Quem é que está decompondo? Bom, o 2 decompõe em amônia. Ok? Os outros aqui estão oxidando. Quem está se transformando em nitrito, em nitrato, em amônia e em nitrito, em nitrito e em nitrato, está oxidando. Não está decompondo. Qual seria, se eu tirar esse 5 aqui, qual seria a etapa que não ia ocorrer? 1, 2, 3, 4 ou 5? Eu vou dar logo a resposta para vocês. Que foi o que nós comentamos. Ok? Não tem decomposição. Quer dizer, não vai haver essa primeira passagem aqui. Essa do nitrito para amônia. A segunda passagem, no caso. Então, a resposta é correta. Letra B. Que eu já tinha comentado. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos parar por aqui hoje. Em outra aula, nós comentaremos mais sobre esses impactos ambientais. Tudo bem? Espero que vocês se aproveitem dessas aulas, dessas nossas aulas do Pré-Nem Legal, voltando aí com força total. Valeu, um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri